Estamos mais uma vez gravando sobre a história de Cascavel, a história da nossa querida cidade. E, nessa semana, nós não poderíamos deixar de falar, nessa oportunidade, do aniversário de fundação de Cascavel. Exatamente a data de 25 de fevereiro. 25 de fevereiro de 1694, a cidade de Cascavel é fundada através de uma data de César Maria que foi concedida pelo Capitão Mó, cargo equivalente ao governador do estado na época. Há dois portugueses, Domingos Paz Botão e João da Fonseca Ferreira, que vieram a Cascavel somente fundar a cidade. Depois, foram desbravar o sertão, fundando outras César Marias, fundando outras vilas. Inclusive, Domingos Paz Botão, os seus descendentes, são da família de Ordes e vão ocupar o Vale do Jaguarito. Cascavel tem marco inicial exatamente aqui onde nós estamos. Porque Domingos Paz Botão, que era português, era devoto de Nossa Senhora do Ordo. E aqui, onde hoje temos esse monumento à Nossa Senhora do Ordo, no marco zero da nossa cidade, existia a igreja de Nossa Senhora do Ordo, que foi erguida neste local em 1710. O marco inicial da cidade de Cascavel é esta pedra. E hoje tem esse monumento à Nossa Senhora do Ordo e substitui a antiga igreja. E aqui, a partir desse marco inicial, nós temos a primeira aglomeração urbana que vai dar início ao embrião da nossa cidade. E aqui neste local, comemorando o 25 de fevereiro, esses 324 anos de fundação da nossa querida cidade, fazemos a lembrança dessa data tão importante para nós cascavelenses. Nós vemos aqui neste monumento a lenda da nossa cidade. Todo o povo tem o seu mito e sua lenda. E aqui nós temos a lenda da cobra Cascavel. Cascavel tem esse nome devido à quantidade de cobras que existiam nesse local quando foi criada a passagem da Cascavel, que deu origem a um sítio Cascavel, que depois ficou sendo propriedade de Domingos Paz Botão. Diz a lenda que ao retirar esse monumento, aqui existe uma imensa cobra e uma enorme cobra Cascavel. E ao tirar o monumento, ela destruiria toda a cidade. Então, Cascavel, além de ser uma cidade de história, é uma cidade também de valores, de cultura, de livros, como qualquer lugar que tem 324 anos de história. Não é toda cidade do Brasil que tem 324 anos de história. Infelizmente, a história de Cascavel tem o seu lado negativo de muitas coisas que existem na cidade serem destruídas. Não foi preciso a cobra sair para destruir a cidade. Se você vê o prédio da Câmara Municipal de Cascavel, um prédio com mais de 150 anos foi destruído, mas por outras cobras, não aquela cobra da lenda. Para a cidade ser destruída, não precisa de uma lenda da cobra. Na Praça da Matriz, também faz parte do núcleo inicial da cidade de Cascavel. Que é todo esse centro histórico, pegando a Praça de Nossa Senhora do Ó, com a igreja. Hoje, no monumento, a antiga Câmara, a Igreja Matriz e todo o entorno, é o embrião, é o início da nossa cidade. E a gente quer, aqui nesse momento, nesse 25 de fevereiro, felicitar todos os cascavelenses com tanto orgulho e história que a nossa cidade tem. Uma cidade de muitos valores, uma cidade de muita cultura e uma cidade de muita história. Parabéns, Cascavel, pelos seus 324 anos de fundação. Parabéns, Cascavel, pelos seus 324 anos de fundação. Parabéns, Cascavel, pelos seus 324 anos de fundação.